Calma! Calma! Peraí! Pra gente fechar a porta ali Meu, o que que foi? Uma valente Peraí! 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 Meu Deus Peraí! De aí, eu estou falando Pronto Que foi o que você fez? Ah, isso não é tão estranho, porque eu estou passando. Vamos lá. Vamos lá. O vizinho continuou as baterias ali, me atirando coisa. Vamos lá. 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 O cabelo eu lavei, mas daí eu fiz os meus twists e não consegui mexer mais no cabelo. Eu sei que vocês estão falando pra sair daqui, sair da casa, mas eu e o marido, a gente não tem pra onde ir. Não tem. Nós estamos dormindo ali na sogra, mas não temos onde deixar nossas coisas, né? Geladeira, essas coisinhas. A gente só trouxe pra essas peças de cá, longe do arroio, mas nós não temos onde deixar elas, né? A gente ontem, antes de ir lá pra sogra, a gente orou, colocamos o olhinho da igreja aqui na casa, que teve ainda uma chuvinha ontem de noite, e a gente colocou na casa e pedimos adeus pra nossa casa não cair durante a noite. Hoje a gente veio pra cá, a gente veio dar ração, como eu falei, pros gatinhos. Nós íamos tomar café da manhã, almoçamos e ainda estamos aqui, esperando vir a água pra organizar as coisas e também tomar um banho. Que além de a gente estar na casa dos outros, né? A gente não pode estar lá ainda e sem água, né? A gente não pode fazer as nossas necessidades, nem aqui. A gente pode, mas a gente faz porque aqui é nosso e a gente se arruma do nosso jeito. Tem que ver como que tá esse quarto, gente. Esse quarto tá uma coisa. Eu tô aqui debaixo das cobertas com um gatinho. Vocês não vão ver ele, mas é o Naruto. Não vai dar pra ver. Porque é o Naruto. Não é meu? Ele tá aqui debaixo das cobertas, comigo no quentinho. Não é meu? Ó, vai ficar aqui debaixo da descoberta. Ele tá bem quentinho. E eu tô aqui desse jeito. Eu vou virar a câmera pra vocês ver o marido. Que tá ali no... No balcão. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o nosso quarto. O marido fez um cafezinho. A geladeira tá lá atrás, ó. Ali tá a geladeira. Aqui é a penteadeira. Aqui tá a penteadeira. Penteadeira não, a cômoda. É a cômoda, onde ficava a nossa TV. Isso. A penteadeira tá aqui. É. Ali tá as nossas roupas. O armário lá da cozinha. Né? O armário. E a cômoda, onde ficava a TV. Aqui, nós estamos ainda com as nossas coisinhas. Mas a gente leva ela pra sogra pra dormir. O colchão mesmo não tá aqui. O colchão não tá aqui. Nós estamos... Como é que é? Nem sei. Sei que a gente tem coberta aqui embaixo. Tá durinha. Porque o nosso colchão tá lá na sogra. Passamos a... É. Passamos a noite bem. Passamos a noite bem lá na sogra. Tá. Tava bem quentinho. Mas, na verdade, eu nem dormi. Porque eu fiquei só escutando o barulho. Pensando que era a nossa casa caindo. Mas com fé em Deus. Pedindo que não fosse ela. Mas também teve umas conversas, né, marido? Não sei se tu ouviu durante a noite umas conversas. Tem. Teve umas conversas. Teve umas conversas. Por causa do estrago que a gente ouvia, a gente ficava... É. Os negros, né? Os olhos do marido tá brilhando por causa do... Da luz que eu liguei aqui na coisa. Farol. No farol do celular aqui. Tem o... O Boran tá aqui, marido? Tá. Tô deitadinho aqui. Não sei se tá dando pra ver. É, acho que eu não vou conseguir... Deita mais. Não vou conseguir gravar. Onde ele tá? Tá bem? Bem no meu pé? Uhum. Ah, apareceu ele ali. Vocês têm que ver o... O fiasco que eles fizeram ontem, quando a gente foi pra lá. Né, marido? É. O único que foi perto da gente mesmo. Ele entrou lá no... No cômodo da casa, né? É. Foi esse aí que tá aí. É. De baixa coberta comigo, o Naruto. Esse aqui foi lá, porque os outros ficaram a risco, né, marido? Ele foi um pouquinho, mas logo em seguida ele já saiu. Eu não sei se tu falou que teve um que sumiu. Não, não falei. Já faz o quê? Três dias. Três dias que o Boco sumiu. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Nosso gatinho que ia comigo levar o marido lá na frente. Quando o marido sai pra trabalhar, ele ia comigo. E ele ficava chorando, querendo saber. Com certeza foi mostrado em algum vídeo. Eu não sei se eu mostrei, não. Se eu mostrei, eu tirei o áudio. Ele me andando, desesperado, querendo saber pra onde o marido foi. Na virada da esquina. Era o único que arranhava o meu calçado. Tanto a botina como o chinelo, aquele ou o coque, né? Que subia na tua perna. É isso. Também. É, o Boco, não sei onde ele foi, gente. Não sei se aconteceu alguma coisa com ele. Ou se alguém pegou ele. É, espera a Deus que tenha acontecido uma coisa boa com ele, né? É, muita coisa acontecendo esses dias, né, marido? Tava uma coisa muito estranha. No ar? No ar. Aí até que aconteceu isso. Com a nossa casinha. E na chuvarada, né, nesse ciclone, né? Eu não dormi, né? Eu me acordei às duas horas. E como a mulher pensava que ia trabalhar naquele dia, ela dormiu. Mas eu não. Porque eu imaginava que podia ter acontecido alguma coisa. Porque a gente já tava ciente do caso do arroio, né? Sim, a gente já sabia que ia acontecer alguma coisa com o arroio. Mas a gente não imaginava que ia ser desse jeito. Porque foi como eu falei, mais ou menos, pra vocês no primeiro vídeo. E eu também conversei com o marido. Quando a gente veio, o arroio não era assim, né, marido? Não. Ih, o marido já tá aqui morando há quanto tempo antes de mim, marido? Quase 40. Quase 40 e ia aqui comigo, 15 anos, né, marido? É. E quando a gente veio pra cá, quando eu vim pra cá, o arroio não era assim. Não. O arroio era um valinho. Era um valinho. E a gente, a gente não, né? Porque o marido aqui pulava o muro, ia lá, espiava lá adiante o valinho. Só que aconteceu umas coisas, e também com a natureza fez com que... Caiu a árvore. Caiu a árvore, fez com que ficasse aquela coisa ali. Mas a gente jamais pensou que fosse vir pra baixo da nossa casa. Criar uma coisa assim. Parece que só uma terra que desceu. É tipo uma eto-escavadeira pegando a terra e fazendo buraco. Abrindo o valo. Em vez de ser um valo, virar um valão, virar um arroio mesmo. É, pessoal, é assim. Pra quem é antigo, sabe o que eu quero dizer quando eu falo sanga. É tipo uma sanga. Era uma sanga antes. E aí virou... Agora virou um arroio. Vocês já viram, né? Cansaram de ver em nossos vídeos aí. Como é que tá ali o arroio antes de acontecer isso aí. E agora fica nesse caos aí. Fica na mão de Deus e aguardar. Dias melhores virão, pessoal. Dias melhores virão. Deus vai abençoar mais ainda. Assim nós esperamos. Só que a gente não tem. A gente não tem como alugar uma casa porque a gente não tem dinheiro. A gente não tem como comprar porque a gente não tem dinheiro. O sogro e a sogra no cedeiro ali. O quartinho da cunhada pra nós dormir. Mas vocês sabem... Não tem espaço pra botar outras coisas. É. Nós temos de bom que é a nossa geladeira. Essa cômoda aqui. Essa penteadeira. Fogão. Armário. Não tem como. Hora, parece doméstico pequenos. Sim. E aí fica ruim. A gente também tá fazendo as nossas coisas. A gente tem o quê? Rancho, né, marido? Sim. Tem a geladeira ali, graças a Deus, cheia. Cheia de coisa aqui. Cheia de milho. Aipim. A galinha. A salsa de chão, eu acho, né? A polícia. Tem um monte de aipim. Sorvete. Mais tom aqui. A gente tá botando os tom aqui pra não vir rato. Com medo da casa ficar vazia. Sim, pode vir rato do arroz. Tem um monte de arroz. O marido já viu bastante bichinho aqui, né? Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Se eu encontrar as fotos aí, eu vou deixando pra vocês. Aqui nós já encontramos de bicho. É. É zoológico. A lacraia, a aranha, tudo quanto é jeito. O que mais te matou aqui foi a aranha e lacraia. E lacraia. Rato até tinha, mas... Como a gente tem gato, né? Não cresceu muito. Não apareceu mais rato. Mas agora com o arroz desse jeito, eu não sei, né, marido? Pode voltar, vem pelos canos de novo. É. Ainda mais também a casa, assim, vazia. Durante a noite, né? É. Aí não tem os gatos também. Durante a noite, fica só pela redondeza da nossa casa. Aí tem medo até dos bichinhos, né? Aconteceu alguma coisa com os bichinhos na hora aí, vai saber. E eles choraram ontem. E choraram ontem de noite e hoje de madrugada. A gente até tentou, né? Pensou em pegar eles pela janela e ficar com eles, mas... Eles ficaram tão a risco de ficar lá na frente. Que não entraram. Só o Naruto que entrou um pouquinho logo saiu. Ficou um pouquinho no colo do marido e logo ele foi-se embora. E tem gente que pensa, assim, que o bicho tá com a gente só por causa da ração. Mas esses aí, a gente não pensa assim desse jeito, né, mano? Eles podem ter com fome até na hora, assim, dar fome, ficar xarope, porque ficam pedindo mesmo, comiando. Ficam se roçando as nossas pernas. Mas quando eles não estão com fome, eles procuram a gente também. Bom, pessoal, então é isso. Só pra atualizar vocês. E nós estamos aqui esperando a água pra lavar a louça, tomar um banho, encher umas vasilhas de água, porque eu acho que vai faltar mais ainda. Tá bom? Eu dei o quê? 24 horas sem água? Ih! Faz horas que estamos sem água. E aí E aí E aí E aí E aí